Pessoal, vem comigo assistir esse vídeo aqui, pessoal, não sei na região de vocês, mas aqui semana passada tava um frio, hoje tá um calor, mas um calor, que misericórdia. Pessoal, olha esse caso aqui, olha pra vocês verem, da lateral já tá bem enxadinho, ela passou esmalte, o esmalte já desgastou, tá bem desgastadinho, olha pra você ver, a espícula tava querendo sair ali em cima, olha lá. Olha o tamanho dessa espícula, pessoal, até pulei pro lado de cá, ó, pra gente assistir junto, olha gente, olha isso, olha isso aqui, ó, até caiu, de tão grande, de tão grande a espícula caiu, pessoal, olha isso, e ela parece até uma escada, sabe um degrau de escada, olha. Pessoal, se gostou, já deixa sua nota aí nos comentários, tá, que eu leio tudo e comento tudo, tá bom?